Rafael Brandão é o melhor atleta Open da história do Brasil e ele liberou novas vagas para o seu time de consultoria online, ou seja, se você quiser mudar o seu shape de uma vez por todas, tendo dieta, treinamento e protocolos 100% individualizados para você, entrem para o Brandão Team, seja natural ou hormonizado, a evolução é garantida do Team Brandão. E você ainda tem benefícios exclusivos, como o Meeting do Brandão Team, um encontro com o Rafael Brandão na academia dele com outros membros do time, onde você pode conversar com o Brandão, ser avaliado presencialmente por ele e fazer aquele treinão na caverna. O link para o Brandão Team está na descrição do vídeo, utilize o cupom BBN para ter desconto em qualquer plano, seja mensal, trimestral ou anual. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando justamente sobre o Rafael Brandão, o melhor Open do Brasil ontem mostrou a sua dorsal atual, numa rápida atualização, mostrando aí suas costas rumo ao Mr. Olimpia desse ano. E chama atenção o quanto o Brandão evoluiu ano passado e está evoluindo esse ano, sob os comandos do coach Neil Hill e nessa temporada com o Pinduca e agora também com o Jorlan, né? Principalmente as costas do Brandão evoluíram demais nesse período, que por muito tempo aí era o principal ponto fraco no seu shape e agora já está ficando bem equilibrado com a parte da frente do físico. O grande objetivo do Brandão esse ano é figurar entre os 5 melhores Opens do planeta e para isso ele vai tentar superar o shape apresentado por ele mesmo no ar de clássico raio desse ano, onde ele bateu de frente bonito com o atual Top 3 Olimpia Sansão Dauda. Bora ficar de olho nas próximas atualizações do Brandão. E comentem aí, acredito no Top 5 do Rafael Brandão? Deixem suas opiniões nos comentários. Lembrando que ontem foi aniversário do Brandão inclusive, ele completou aí 31 anos de idade. Mudando de assunto e dando um pulo na categoria Class Physique, agora nós vamos falar sobre o Wors, que apareceu gigante em uma atualização. O alemão da Class Physique, o atual Top 3 Olimpia, mandou um mais musculoso e um duplo bíceps de frente. Isso chamou a atenção pelo nível de densidade e pelo volume muscular que ele vem mostrando neste off-season. O Wors, que este ano, quer provar ao mundo que ainda é digno de ser um dos três melhores do mundo, posto que ele segurou nos últimos dois anos sendo o Top 3 Olimpia, mas que muitos acreditam que ele não vai conseguir manter em 2024, após as derrotas para o Ramon e o Wesley em Ohio e o Wesley e o Brown no Arnold UK. Mas e aí amigos, qual a chance do Wors se manter no Top 3 Olimpia na opinião de vocês? Comentem aí. Obviamente que na mídia gringa, após essa atualização, o Wors já foi comparado com as últimas atualizações de Ramon, Sebum e Wesley, e destacado pela página Who's the Best como os quatro favoritos rumo à Olimpia. E ainda sobre a Classic Physique, o Wesley Visters bugou os asiáticos em recente vídeo, mostrando aí o seu shape atual para eles. O campeão do Aaron de Ohio está fazendo um workshop na Coreia do Sul e sacou o shape após uma palestra. E as reações dos asiáticos é engraçada demais, rapaziada. Eles sempre ficam aí chocados vendo os atletas de alto nível posarem. E a cada pose do Wesley Visters, eles mandavam um uou. Confiram aí em seu ambiente o vídeo para vocês entenderem e não deixem de comentar as suas opiniões sobre o shape atual do Sepakol com 127kg. O que é um atletas de alto nível? O que é um atletas de alto nível? O que é um atleta? Amigos, e bora terminar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Fabrício Pacholó, que em recente podcast falou sobre como era a relação do Zancanelli e William Martins quando eles treinaram juntos, sob os comandos do Pacho, na época que os três eram da Integral Magic e moravam em Curitiba. Daí, tipo, o Zancan em preparação e o William em preparação. Essa é a preparação pra Bahamas. Só que o William, cara, o Chris sugava ele muito, né, cara? Então ele passava muita fome. E daí, tipo assim, o William tava com 200 gramas de batata pré-treino. Era o único carbo do dia. Tipo, o treino era às quatro. O William comia às três, às quatro ele tinha que estar treinando porque não durava muito tempo aquele carbo ali. Aí o Zancan atrasava. Cara, às vezes o Zancan atrasava mais de uma hora. Caramba, o Zancan atrasava. Continua ainda ou não? Melhorou? Ele melhorou bastante. Tá bom. De uma hora, agora ele diminuiu meia. O Zancan atrasava. Aí o William ferrado, o William já puto. Daí chegava pra treinar. E o William, tipo, era a perna, ele sempre tava descalço. Aí o William chegava, colocava o tênis do lado da mala. Cara, a hora que ele piscava, o tênis já tinha sumido. O Zancan escondia em algum lugar. E daí ele, tipo, o William não enxerga direito sem óculos, né? Ele trava sem óculos. Aí ele não conseguia achar o tênis. Aí, tipo, e o tênis não sentava, tipo, ele colocava, tipo, em cima do cross, por exemplo. Você virava, assim, na academia, você já via um tênis em cima do cross. E ele não achava. Aí, ah, vou treinar, depois eu procuro. Daí o Zancan sempre falava que, ah, no final do treino eu te falo onde que tá. E daí você acha. O Zancan acabava indo embora e ficava o William procurando tênis. Aí, beleza, já tinha esse estresse lá no começo. Aí a gente tava treinando. E daí o William tava com os joelhos zoados. E daí eu tava fazendo uma extensora unilateral pro joelho dele. Só que como eu tava, não podia pôr carga, eu tava fazendo um super slow ali pra dar algum estímulo. Aí o William fazendo, cara. Aquelas, tipo, últimas repetições ali. Ele com o olho fechado, assim, empurrando devagar. O Zancan falou, deixa que eu ajudo. Aí o Zancan, tipo, chegou pra ajudar ele. Chegou por cima, assim, e, tipo, meteu o saco bem na altura do... Nossa. Onde ia dar o pé do William. Da coelho a William. O William com o olho fechado, assim. Aí ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Ele sentiu que ele tocou em alguma coisa ali. Pela puta! Faz o poder, Pacho. Você me colocou pra treinar com uma criança. E daí o Zancan morrendo de risco. Cara, só tocou na pola esquerda. Fez assim. Só deu uma maciadinha no lado esquerdo. E o William é puto. E eu dando risado. Ah, Pacho. Você fica me zoando até você, cara. Eu não vou mais treinar. O bom é, se ele tivesse de olho aberto, ele pelo menos ia fazer mais força pra tentar chutar o saco. Não, você deu uma esbarradinha. Não, sério. Aquele cara de cento e trinta e poucos quilos sofria bullying. Sofria bullying. Muito bullying. Era, cara, era muito mais. E não sofria pouco, não. Tem uma história que não dá pra contar, que é muito pesada. Mas sofria bullying pra caramba. Mais que a minha? Certeza que amanhã. Carlão faz chacota com... Não, tem coisas piores. Não quer, Carlão? Ah, tá uma coqueteleira ali, ó. 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 Ah, tá uma coqueteleira ali, ó.